Galera, eles tirando a gasolina aqui no posto do Jacitinho. Posto Gás Natural. Aí, ó. Eles tirando aqui a gasolina do carro do rapaz aqui. E a minha moto tá aqui, ó. Se não me deram com o fiscal, também eu vou pedir que retire a gasolina. Aí, pessoal. A vergonha aí. A minha também é tapada. Vejam aí, galera. Aí, ó. A vergonha. Isso não é Brasil, não. Isso não é só Alagoas, não, Marcelo. É o Brasil.